Travar menos... Sucesso! Tá, onde que eu tinha parado? Costal a gente tinha pegado mais uma grande cidade deles aqui, né? Tava até pensando em alguém pegar esses caras aqui, velho. Ou eu foco 100% em derrubar a facção de Korn primeiro. Porque esse aqui vai dar menos trabalho. E fora que esse aqui eu fico muito perto da facção da Ergo, né? Também. Aqui vai ter rebelião assim que eu sair daqui, velho. Praticamente. É, posso colocar esse daqui, né? Ah, se bem que isso aqui não funciona, mas é um negócio de ignorar... A penalidade por presença e falta de corrupção. Então não vai ajudar muito. E aí, Frit, boa noite. Mas eu acho que eu vou realmente vir aqui destruir esse facção dos Eslanest, velho. Ah! 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 O primeiro vamos para... Para cá. Para cá. Para cá. Foi o primeiro não em reverso. Boa noite, reverso. Tudo bem. Vem até aqui. Vamos rumo àquele Palácio dos Príncipes ali em cima. De Patriarca dando ordem pública. Joseph. Estava atacando os vampiros aí, né? A gente não alcança aqui, infelizmente. Será que aqui tem Skaven? Tá, essa aqui é a província. Pode colocar a Guardição. Dá tempo da gente colocar tranquilamente uma Guardição aí. Então pode ir pra cá tranquilo. Ó o fuck. Tinha marcado 50, velho. Olha ali, ó. 50 de 130. Agora já foi. Você... a gente não pode fazer nada. Provavelmente o Carlos vai tentar te buscar. Estou imaginando que ele vai. Esse rapaz aqui já tá bem machucado já, né? Corre pra lá e pra cá. Corre pra lá e pra cá. Ivan. A gente acabou de bater no grande exército de ogros que tinha aí, né? Ahn... Coloca pra você agora... Ataque corpo a corpo. Essa minha regula é absente. A gente pode atacar ali o Vale da Cartilagem e tirar essa cidade level alta deles. Porém que não é level alta porque... Toda cidade dos ogros é... É até level 3. Mas esse vale que tem esse marco aqui do breu de garganteadores... Que diminui bastante o custo de recrutamento deles, aí aumenta o build de recrutamento. Se a gente pegar logo aquilo ali, a gente acampalharia bastante a vida deles. Então, vamos pegar aqui vida para você, patriarca. Você tem um petrichifre de lança-lor de arpão, mas não tem problema. Eu vou encarar mesmo assim. Vamos lá. Tá explicado de onde tá vindo as unidades. Eu chego o acampamento deles. Pegar essa cidade aqui e depois pegar o acampamento. Provavelmente eu vou ter que lutar porque a galera tá machucada, né? É, então vamos. Então toda vez que alguém for lá tentar roubar ele... O mímico vai lá em grau. Mas nele não parece nada. Já que ele é meio que um inventor da vida, né? Nós fingimos que ele fez um baú mímico. Nem que seja mecânico. É melhor atacar por aqui que é mais aberto. O outro lado ali é muito apertado. Foi isso que ela disse. Defendentes do Kislev! Defendentes do Kislev! O Kislev sentiu as fortes! Armas de volta! Acho que essa semana aí deve ter pet, velho. Não sei se vai ser na primeira semana de junho que vai sair, mas... Em junho tem o pet 1.3 lá do jogo, né? Espero que seja essa semana já. A vez que eu acabo perdendo esse save aqui eu já tô satisfeito com o que eu fiz e tal. Meu plano era basicamente pacificar a Norsk. Isso aqui que eu tô fazendo agora é um bônus pra enrolar. Mas eu tô me divertindo então. Deletados! Queza? É um bônus pra aqui. Eu sabia que eu ia trabalhar também! Queza! 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 Tem um jogador ali... Na marcha! Pegue-se, garoto! Fique-se! Tem um gigante aqui... Ah, mas eu não me importo com isso aí não, ele tem poção que ele criou Acho que tá legal É a famosa frase lá, o livro ele é um morte, o que você faz com o livro vai de você e o que o mestre deixar E eu não me importo muito não Eu deixo até a galera criar magia se quiser, tá aqui pra fazer sorcerer e mago Eu sempre deixo, ó, se quiser criar alguma magia aí da sua cabeça Fazer até algum jogo, cria aí, a gente tem que estar vendo Como que a gente balanceia ela aí, com os danos e tal Acho que eu vou mandar os piqueiros junto com os urs aqui Pra dar uma limpada, velho Tá com cara de Troy essa tela, né? Que tela? Cara, você não vai pegar tanto não O que é isso? Sons de Ghislav Se eu tentar ir pra lá com você, não vai dar muito mal também, mas vamos tentar Nós lutamos com o Ozil O Dr. Korda 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 um pouco de boofy dois segundos Apenas o bairro! Seguem o bairro! Comprado do bairro! Descubra a batalha! Por exemplo, como eu falei, eu não estou usando nada da corte gélida, então... Por causa que eu estou jogando aquela grande ortodoxia. Então eu não estou usando bruxa, não estou usando guarda de gelo... Só isso que está me impedindo de usar essas unidades. Mas de resto... Estamos usando tudo! Outra cura em areia! Ei Meg, boa noite! Estrela no ar! Estrela no ar! Estrela no ar! Estrela! Estrela no ar! Estrela da cavidade! Estrela! Jogar com medo Para o MAD Pega a equilíbrio O heritín morre Pega a equilíbrio 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 A equilíbrio Pega a equilíbrio Pega a equilíbrio Total destruição Caramba A equilíbrio A equilíbrio A equilíbrio A equilíbrio A equilíbrio R$1.001 1 milhão Gizflor Bites! Apenas a penas! Apenas a penas! Apenas a penas! Apenas a penas! Na marcha! Sim! Apenas a penas! Apenas a penas! Apenas a penas! O que é isso, Alex? Zord, o que é isso? Trece! O D&D sim que é legal, eu joguei um pouquinho dele, só conduído, mas é legal, é bem dinâmico também Não mais que o Tormenta, na minha opinião, mas é legal jogar Oh boy Big boy chegando Pra alegria de muitos e tristeza de muitos, os outros tem uma nova unidade agora via mod que existe na lore deles Que é praticamente um petrichifre, só que ao invés de ter duas presas na frente assim, acho que não tem duas presas Enfim, é um petrichifre das neves mais ou menos, ele é um pouquinho mais bruto que o normal E já está na coletânea, não está ativo ainda porque senão vai zoar na campanha aqui provavelmente né Mas na próxima campanha aí, acho que os irmãos estão circulando pelo jogo aí É um petrichifre ainda mais chato Tá, vamos ocupar aqui Ei Rafa, boa noite, tudo bem? Inclusive, não sei se tem boa noite pra Maggie, mas boa noite Maggie Vamos colocar aqui, ataque corpo a corpo e liderança E pra você Coloca a devoção perva-severante ali melhor Tá, você já foi, você não faz nada, você já foi também, você Você está atravessando aqui as águas Você deve atacar esse turno Consegue, aí sim Você está na hora do Supremo Kislev Vamos entregar sua força Inclusive, deixa eu ver se tem equipamento Está sem equipamento, mas pera aí, vamos resolver isso É, começando a fundir nessas duas armaduras azul pra fazer alguma coisa roxa Tem um mato dracônico de Friskar Que eu acho que é o item do Ungrin Pode juntar esses dois aqui Seus duas armas aqui É o do Ungrin? É, é o do Ungrin Esse mato foi confeccionado com a pele do endomado dragão Friskar Agora ele faz parte do legado de Karakkadr E é símbolo de promessas já cumpridas Só de importante que é a receita global 20% Esse armadura é de algum mod daquele da sua lista? Eu acho É que tem um ponto que eu chego no jogo, Nico Que eu já não sei mais diferenciar a realidade do que é mod É tipo Matrix, tá ligado? Eu acho que é Não pode dizer com certeza Que agora eu estou na dúvida Mas eu acho que é Se eu não me engano é um mod chamado The Motherland Da coletânea Que ele tenta deixar a Kislev mais parecida com a Lore E deixar Menos ursos Tem urso pra todo lugar no No jogo base Então é mod, se você não viu Convocação Flamegente Convocação Flamegente Acho que a Justa tem isso aqui Afinal não usamos magia Não usamos magos, mas artefatos mágicos é outra coisa Essa foi a desculpa que eu arranjei pra usar magia nessa campanha Armadura não tem nenhuma Armadura não tem nenhuma né Arma tem essa lâmina chove chamas Põe o Manto de Hagraef Vai já que não tem nada pra gente usar Auxiliares, o que que temos? Bandeira de Guerra de Mora aqui Pode ser Muna do Desalento Causa Medo Acho que não vai adiantar muito nos caras de Khorne Bandeira das Tempestades Para ganhar que tira A dano de Projéteis Devolução Altar contra Causa Aumentada Mas eu posso juntar aqui também pra fazer item né Bandeira Rasgada dos Peregrinos é interessante Esse aqui também que dá cegueira Cara, esse aqui é doideira hein Bandeira da Transformação Essa bandeira é repleta de poder de transformação Deforma o mundo ao redor, transformando feras e humanas Em criaturas degeneradas e deslocadas Quando a vida estiver inferior a 20% Vai invocar uma cria do caos Mas vai causar dano severo né Quando fizer isso, então é capaz que eles morram Melhor não Estandarte de Nangal Mais alcance para a unidade designada Liderança mais 20 é interessante A unidade de luta mais Pode ser, vai A unidade de luta mais 20 Liderativa do caos não Manto do pai Niklas Frio mortal só tira velocidade, não ajuda muito Armadura mais 20 ajuda bastante Controle Corrupção menos 2 é bom E é isso 500 mil itens vai aparecer aqui agora E bora lá Essa bandeira de resistência a feitiços e dano da arma Vai para você que tem ataque perfurante Frenesi Vai para você Causar cegueira Vai para você Liderança mais 20 Você Armadura mais 20 Defesa corporal mais 8 Vamos lá Finalmente vou poder usar ferronetes Eu estava olhando aqui no mapa Eu acho que aqui vai ter um ângulo melhor para atirar Aqui Eu acho Não tenho certeza Tem algum ponto cego que não tem torre? Acho que não Hum... Aqui... Isso aqui não é uma torre Aqui talvez, hein Comandos do bear Little Grom Wulftaf Kislevites Vem... Isso é recomendado Vem... Vem... Nós vamos fazer o padre Hitler Vem... Ao menos que eles ativem essa... Essa parte aqui, aí vai ter problema Vem... Tinha a mod do caos que usávamos que quando íamos para o Império ele já tinha subido Então tinha dois que ajudavam a fazer isso, que era aquele de invasão de uma esfera Que tinha uma época que esse mod estava limpando o Império tranquilamente A galera até ficava puta que usava esse mod E... Tinha o dos portais do caos lá também, né Felizmente aqui não está ativado as torres A primeira consequência é o deplante desses carros Por algum motivo a única ativação que tem aqui é que... Ai que bizarra isso aqui, mano Tipo essas duas torres aqui elas são ativadas só nessa caixa aqui, ó Só que... Por ter essa elevação a caixa está flutuando E aí como a caixa está flutuando ela não consegue detectar que tem unidade em cima dessa aqui Então a torre que deveria estar ativada não está Então... Mega Stonks É então, o Império em Ruínas eu vejo como vitória também Pessoal de poder! Pessoal de Kislev! Gargar! Excelente! Eu sou o Império! Eu sou o Império! Eu sou o Império! Eu sou o Império! Pronto! Eu sou o Império! Você não é o Império! Os caixotes! Bote as minhas... Para si! Apenas o seu próprio lado! Bem-vindo, meu irmão! Bem-vindo, meu irmão! Não atira à vontade também, porque senão vai dar bosta. Apenas o melhor mundo! Apenas o melhor! Traga-os, Darl! Nós lutamos por Ulfã! Vem com honra! Vem com honra! O que é isso? Apenas o melhor! Apenas o melhor! Apenas o melhor! Faça guerra! Apenas o melhor! Apenas o melhor! Quebra-os são o melhor! Essa posição! Apenas as se tornando o melhor! Apenas o melhor! Pegue-os! Corre-os! Quebrou o portão aí. A parte boa é que eles abriam o caminho para a gente aqui. É só não dar muita carinho para a torre, mas o caminho está aberto. Atenção a um fogo! 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 Explorando a ferramenta! Perde-nos! 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 A Mãe Kislev! A Mãe Kislev! Aparaj-e! Aparaj-e! A Mãe Kislev! A Mãe Kislev! Perde-nos! O que? Perde-nos! 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 A maintenance... Perde-nos! Perde-nos! Tem que arordar-nos! E agora플am-nos! A parte boa é que a gente vai sair daqui. Agora vê se consigo colocar os ferronetes ali em cima. Oh meu caceta de agulha. Larga meus ferronetes! Ficou medo de jogar a convocação flamengente que ia matar todo mundo. Você não precisa chegar perto, é só atirar. Isso. Para mim acho que o caos vai ficar pior. Eu espero que fique mesmo. O plot da campanha do Immortal Empires tem que ser o fim dos tempos. E no fim dos tempos quem ganha, caos. Eu quero que o Arkham chegue e eu continuo me borrando nas caos por causa disso. Ah sim, o caos dos mods também. Nossa, não é só vocês passarem por aqui talvez. Tá muito apertado aqui o negócio. Caracão de Kislev é simplesmente mortal. Não, não é só isso. Caracão de Kislev! Caracão de Kislev! Caracão de Kislev! Caracão de Kislev! Seis setembro! Sabe-se! Pior que no ar hangerão a invasão dele não era nada demais, era pequena demais a invasão. Ficava mais preocupada com aquela invasão do sul do warscãs lá que era uma cara de exército do que foi a invasão do arca. E aí, Helen, boa noite, tranquilo. Ele é o sudoeste, mano, esse bote é maluco, ele é o sudoeste, mas é isso aí, ele fala que os caras terminam a base. Ele é o sudoeste. É o real em que mais a gente comba em D&D, cara indica. Atenção para o momento satisfatório da noite, amigos. O momento satisfatório está chegando. Não, pera, que porra é essa caveira girando ali, mano? Os caras estão correndo de mim, é foda, né? Não, tá, esse não é o momento, eu só queria, sai, 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 para pegar os sonetes. Até parece que sabe que eu ia botar o senhoria de equipe. Agora vai, agora vai. Agora vai. Nunca duvidei. Toma de manho, pera, foi pouco. Manda mais, manda mais. Manda mais, manda mais. Pó, queima, filha da puta! Não gosta de fogo? Toma fogo. Ah, como eu vou fazer isso em uma combinada? Simplesmente a nós. Simplesmente a nós. Então tô doidamente aqui, né? Entra tudo bem. Surpreise, puta merda. Cair não, levanta aí, velho. De novo, de novo. Lambida, lambida. Só desmanalha essa caveira aqui, velho. Venha hoje mesmo contratar os serviços de festas de corne. Temos caveiras dançantes, flutuantes no ar, que costam em fogo os seus amiguinhos. É só amanhã mesmo, por apenas R$19,90. Contratar o serviço do Rei Caveira Dançante. Ligue 0800 521 7000 para adquirir hoje mesmo. Promoção limitada, frete a conversar. É pra cá vocês. Vocês, peraí. Agora vai todo mundo junto. Ampliates! 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 Vendi power! Ranged firepower ready! We fight for ozum! Só pra falar que eu não usei a parada aqui O senhor de Kislev Usa seus poderes divinos adquiridos Para invocar uma fênix Foi pegar o ponto ali do fundo, foda-se Tem algum de vocês pra pegar aqui A gente começou a apanhar a munição de Kislev ali, não, ele não pode morrer, ele é lendário Não vai pra cima né, se acabar a munição você não ataca A gente tá vendo grupos sanguinários aqui E... Será que ser anulete não conta? A munição de Kislev A munição de Kislev O Wolf Taft é o vento É, estamos desistindo já Vamos só ajudar eles a derreter mais rápido Vem cá, sanguinários Muito bom É muito bom que você queima eles Eles morrem, eles pegam fogo Quem que está lutando aí? Ah, tá Vamos pegar esse aqui Beleza, província é nossa, abraço Monólito, já está com a guarnição Maravilha Posso dizer com orgulho que eu peguei uma província inteira na região dos desertos do caos Essa é a minha direção Eu quero minerador de explosivos também Só porque sim Vitário e Guspudere A gente vai continuar quietinho aí, né Vamos gastar essa grana aí Aqui não Aqui sim Na cidade dela proibida sim Prague É, esse marco não é bom não O que é isso Silvânia Já está com ouro Faz isso daqui então Aqui não adianta colocar a guarnição, não vai dar tempo Já estão vindo atrás de mim tarado já E eu posso colocar uma tamana aí em cima agora, né Aqui não dá Porque está sob cerco Está nessa daqui Vamos colocar você Fogo só apaga quando uma das três fontes dele termina Ele pode ter oxigênio frito Mas sem uma parte pra se manter com madeira Ele para de queimar Então no caso, fogo no fogo Faria ele queimar mais combustível Apagando mais rápido Ah, tudo bem Eu falei, o Felipe falou E o Arthur só amarrou tudo junto Estão tudo na mesma Eu não consigo falar Na mesma página Hum, o Kairos não quis me emboscar Eu não sei porque eles estão vindo em marcha assim Tarado em cima de mim, velho Sendo que tem um full stack parado do lado ali Não estou entendendo essa lógica do Fitsint aí Vamos, o Boris, agora vai, hein Puta O Boris nunca vai alcançar esse cara aqui Quero ver uma foto igual ao seu RG, Zang É para a página do The Dwarfs Todo dia é isso, bicho Não tem nada a ver com o personagem, velho Nada a ver O cara tem muito mais barba que eu Minha barba é falhada O cara é ruivo Eu não sou Bonitinho esse lugar aqui, velho Três full stack de pequeno e arqueiro, velho Três full stack de pequeno e arqueiro, velho Porteiro enquanto passa tudo, peraí Tchau, tchau, tchau É, faz tempo que eu joguei The Dwarfs 1 e eu entrei sem nada do 2 Foi cancelado, o que aconteceu com ele Mano, tudo da hora Os caras vêm em marcha e ir para cima da gente ali, velho Não estou entendendo Tinha um presente de bom bandeira Vem um inimigo com uma bandeira assim de garçom Falar aqui, senhor Aí esses exércitos que você queria pagar a gente Despera em dinheiro Falar assim, obrigado Aí esse mês que eu queria Tá fresco? Tá fresquinho, senhor Não tem nada Os caras vêm em marcha do meu lado, velho DLC do Five Nights Security Breach foi anunciado Qual foi essa DLC do Five Nights Security? Vai abordar o quê? Ah, se é uma DLC grátis, é a FLC Terra fala Vamos rezar para a Terra Fogo de Arabe Graças aos segredos de estar aqui Inclusive eu quero muito que Arabe venha no mapa combinado Arabe tem que lançar o oficial Arabe é sensacional, velho Graças aos segredos da química Prendidos no extremo oriente A ira retumbante do Gronzinho Ganha forma física Possuindo ataques de fogo Para os unidades de Gronzinho Confirmo, está funcionando E munição mais 15% Para os unidades de Treinol de Guerra e Gronzinho Maravilha Agora Vai chover fogo O que mais? Crescimento 15 Recarga para Cossares Estrela de Ciema, boa Regressão Graças aos segredos de Orson A gente vai ir para essas cidades aqui de Slanesh Porque não dá, né velho Pode melhorar isso aqui, que aumenta o controle Uma hora estabiliza essa bagaça O Vladimir Esse cara acho que vai tentar pegar aqui embaixo Provavelmente consegue Uma grande estratégia Se eu atacar você vai ver o reforço da cidade Eu não tenho o que ganhar nesse exército Talvez você me deixe de segurar Precisa muito do Gronzinho desse exército aqui Vá lá de vir Porque de Projeto não está muito bom Você não tem nem Streltz aqui Já são uns Gronzinho e quatro Streltz ali Até com real que dá para machucar bem eles Mas sem isso não vai dar não Incríveis 200 de renda Se eu colocar renda Não vai mudar nada na minha vida isso Vamos passando para cá Aqui coloca repor tropas O Joseph Ataca aqui Destrói esse pão Nós somos Kislan Poderia pilhar, mas eu não vou fazer isso não Pode deixar de crescimento para a gente melhorar rápido O castelo Ivan Ivan Destrói esse acampamento que deve estar level 5 Muito bom A gente não alcança ali ainda Caraca Então só chega um pouco mais perto aí Quase level 50 aqui Rapaz Só mais um level Depois do Ivan Temos O rapaz de Kislev Que poderia vir aqui Oxi Star Sc�� Indo para a fada Prova a fada Link Deixa eu ver se eu entendi Pera, deixa eu ver se eu entendi Eles estavam surcando a rocha negra Vocês lembram da live passada No finalzinho da live passada Aí eu tentei atacar eles Aí eu perdi a batalha Sobrou duas unidades Do meu exército, da guardição Aí eu falei, beleza, perdi a cidade, depois recupero Isso, cara, tá invocando o demônio aqui Pô, o resto, tá invocando o capeta aqui na minha sala Enfim, como eu estava dizendo Eu tinha sobrado duas unidades E eu efetava dois turnos pra me render E agora, acho que do nada, eles abandonaram o cerco E aí eu tô com as vinte de novo E tá me cercando E aí eu vou cortá-los Esse povo eslanet realmente tá drogado Tendi foi nada, hein Ok, você já foi Você, eu ia mexer agora Eu poderia subir você ali pra ajudar a pegar o... Esse rapaz aqui, né Eu sei que ele tá aqui, em algum lugar Se você vai desistir de atacar ali em cima Já vai ser ótimo Tá, Ivan já foi Você já foi Vitale Vamos lá bater esses full stack aí Eu acho que o Boris alcança esse cara aqui Tudo bem Não acontece Não acontece Oh, sim Nós jogamos o grande jogo Não você Atacar o Kairos O Dredd tá machucado Adeus, Kairos Espera, você bateria o que? Não aguento mais bater nesse pássaro ali Ele Atena o Dredd Por que que eu peguei peste batendo no Kairos, mano? Oxi Não achei nada de Terwarfs 2, mas achei um livro A Guerra dos Anoês Estava escrito todo em Alema ou em Enno mesmo sudoeste E mandei a sinopse pra ver Ah, tá Tem de totalmente sinopse do jogo Pro fundo, hein Tá, abaixa esse cara aqui Aparentemente bater em qualquer inimigo que tá dando peste agora Põe mortalidade pro Vitale Põe aqui Põe aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui E pra você Aqui, aqui Realmente não entendi por que que a gente tomou peste, velho Por ter batido em x-int e nos rompidos, que não tem nada a ver com o Norgul Ah, roubei o cajado do cara Cajado da manhã O cara não está como os outros seres, preso nas vicissitudes do tempo Ou seja, ele é raramente afetado pelas malas do azar Pode mudar seu destino de acordo com o próprio conhecimento Roubei o cajado deste lixo Deixe o cajado fluir freely Tá, tô com 12 mil dinheiros pra gastar Deixa eu ver Pode melhorar esse daqui Pode melhorar esse daqui Prague, pode colocar a skill level 5 A descrição é a mesma Aí agora o refletamento vai reduzir em menos 2, global E eu acho que é isso Eles não quiseram pegar essa Josterwald ali Não esqueci de mexer em ninguém, acredito que não Então, beleza Eu espero que saia, velho O monge e o bardo No seu lado, tô meio empolgado pra sair Tratado de paz, claro Apanhou um Muito engraçado Líder de exército de corno Usando trade que aumenta Winds of Magic Então, né, velho É que a magia dá porrada, né, velho Ó lá, 3 full stack do império, hein Atenção 3 full stack do império Quanto com uma guarnição e um exército de ovos Vamos ver se vai, hein Hoje não, hoje sim Hoje não Hoje não Hoje não, amiguinhos, hoje não É triste É, pelo menos Tá lá bem que a gente tá atacando os vampiros Já, alguma coisa E conseguiram pegar a cidade de Nun também Muito bom Assim que o Unisland morrer de vez Eles param de perder tempo Pois é, velho Extremamente podre Eles acercaram a cidade pra pegar o exército do lado de fora Assim, já é alguma coisa, pelo menos É um senhor a menos ganhando level Não Não posso esperar pela aliança pela ordem Declarar game Tô realmente Só esperando o momento Hum, ele não tá aqui Realmente achei que ele ia me atacar aqui Curioso Tá, eu já alcanço a palácia dos príncipes aqui Se eu não me engano aqui é onde começa A facção do Vlanesh Como aqui é o canto do mapa Vai pegar uma grande porção ali Tipo, olhando o mapa Que parece que tem 50 cidades aqui em cima Mas não, é só Esse palácio Pode colocar Caça inimigos Pior que eu fui testar Hoje de tarde lá A campanha do Boris Só pra ver como é que Onde que ele começava, né E o Boris Nessas regiões aqui Que é Deserto caótico Pra ele não é inadequado É só desagradável É laranjinha Então é muito mais fácil Você atacar essa região aqui com o Boris Muito mesmo Costaltinho Vou atacar aqui Planalto da Quimera Ok Pode tirar esses daqui Eu sou Costaltinho Falta só agora Essa coração Acho Um pulcão aqui Então, até agora Todas as campanhas que eu joguei O Nakari e o Scarbrand Viviam brigando entre si Mas Nunca um ganhava Tá ligado? Ficava sempre Uma lenga lenga Mas nessa kill O Scarbrand Passou o carrinho nele Passou e passou com gosto Vou trocar e colocar as estrelas Porque senão Esse deserto não vai fazer nada O Aldenhoff Falta para a província também, né Exato, Boris Limpa os desertos do caos Entra nos reinos do caos E bate nos deuses do caos Do oeste Pelo menos vai embora Do oeste Só porque teve estudo oeste Eu concordo Pão, pão, pão Never yield Never yield Vamos bufar Vamos treinar de guerra Um agroãozinho aqui Um agroãozinho aqui Um agroãozinho aqui Um agroãozinho aqui Pô, só queria repor meu exército, né Isso é meu direito O direito de governar Quanto tempo que eu tô ainda? Dois Dois turnos com peste ainda Seguimos Seguimos pegando a cidade aqui Dos ogros Que esse também tá quase acabando Mérito totalmente do Ivan Aqui, véi Ele só vai ter ele sozinho Eu achei que ele nem ia conseguir Mas porra Me surpreendeu positivamente Precisa voltar na minha cara, né Ogro Level 50 Talvez nessa aqui eu consiga fazer a A conquista finalmente De ter três heróis Level 30 simultânea Que eu não fiz até agora General Stubb Eu acho que eu nem coloquei esse nome, véi Tem uma galera que eu achei que ia morrer rapidinho Acabei nem colocando não pra eles Deixa eu ver se tem um nome pra ele E provavelmente tem pra colocar Pode ser o cara de Kislev, ela depende Faltava o Stubb, o Escolhido Pô, só por ter o nome de Escolhido, véi Tem que ser esse cara aqui, véi O famoso Kislev Stubb O Escolhido E o Vladimir Putinha já tem O Vladimir Putinha, não precisa E pra deixar junto com o Stubb Comissário Franziukov Aí tem que achar um lugar que consiga recrutar Patriarca, acho que aqui é possível Ok, esse aqui é bom, hein Guardista Território próprio Pode ser isso aqui Patriarca do Kislev Opa Franz E o Kobi Pronto Então sim, ele está vivo Vitale, não dá pra fazer nada com você, né Esses 2.400 que sobrou Vamos fazer o seguinte Aqui na exército do Vladimir Que eu já estou substituindo umas coisas Tira esses ursos aqui Grãozinho demora quanto tempo Prozinha 2.600 Resolvido Resolvido Já dá uma ajuda pra brigar com ele já Talvez eu perca o pão de bronze Até eu conseguir executar isso Mas tá de boa Eu sou o Kislev Bar da Mãe E acho que é isso Ainda estamos com a Terra Mãe por dois turnos E aí 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 O que é isso? 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 É, o que é isso? Eu não alcancei o cara aqui Mas a gente pode Ficar de boaça aqui fazendo os vampiros perder tempo Vou pegar um barbarão aqui só pelo meme Esquece o incidente, não é tão importante para destruir os ogres Eu pedi a sua morte Sem veneração Oya, o Kislev Nós somos Kislev, Oya Ok, província recuperada Aí tira esse minerador que eu coloquei para o ultimo Você entra aqui Ok, põe em reposição, vai apresar Ok, mais Vitália, ainda estamos com peste, né Você viu o exército do caos, agora a gente está fugindo Pode melhorar esse aqui agora Quem chama minha atenção aí Aqui Expulsa invasores Vamos colocar esse daqui que dá imaculada Para ajudar a segurar a corrupção Quem mais quer falar comigo? Você Expulsa invasores Ah, o Valmyra é o de Ostland O que você estava falando então Confundi O de Norjland é o Theoderic Gauss Vai ter um exército dele ali que está full Unidade aliada de Kislev Um dos exércitos que eu tinha visto Se ele não perdeu o exército Aí fudeu, né Tem que dar tempo de reposição Era só bater nesse falco ali Me ajuda aí, Boris Socorro Tão estranho ver o Boris sem o urso dele, velho Meu amigo, é muita incompetência, cara Cara, não é possível isso, velho Quantos exércitos e guardações de ogro Eu já derrubei nessa bosta E o Marienburgos me derrubar Alguma cidade Desde que eu comecei a atacar os ogros, velho É muita competência, cara Mano, eu só forçar dois? Quem quer forçar um? Fiquei com medo agora Vamo 1, Grim Confio, hein É, não sei Eu não tenho visão de Katai no mapa Acho que não vai nem pra ver Mas vou tentar ver na espalha C se eu enxergo Caramba, a Katai está tão forte assim E o Kairos está de boa aqui embaixo me atacando Difícil de acreditar Lá vai os elfos, hein Atenção Olha o convento aí Convento do capeta Eu ganhei Eu ganhei Mas como é a aliança pela ordem ali Meio que aliada Não faz nada Mas a inimiga, velho Você Não tem nenhum poder Primeiro turno já está se mexendo pra me atacar Obediência é a devoção Próximo até o final Ok, Boris Vamos atacar o palácio Tem um patriarca que subiu de leve ali Coloca os disques abençoados Coloca eles E vamos lá Vamos ver se a cidade tem um ponto cego igual a outra Deixa eu ver por onde que eu vou atacar aqui essa bagaça Acho que eu vou mandar daqui mesmo, velho Daqui o arco de tiro pro grãozinho ficou horrível Vou me mandar daqui Vou pegar pelo portão aqui 100% motivados Eles já estão no urso já né Você está Eu sou Kislet Comentos da berna O melhor Muralha da Muralha! Prestige além de comparação! Novos, péssaros, soldados, agricultores... Todos são Kislev! E Kislev está reunidos! Muita poder! O pequeno Grom! Nosso trabalho! Streltsy! Vem a guerra! Eu não sei se vocês são bons fazendo isso Streltsy! É 1000 por tiro, não é tão bom não Essa 2 é doida demais Acho que ela já entrou lá 100% pouco Está ótimo que ele entre também Abre das inferiores na porta Vejo o dano subindo Subindo Praticamente matou os grupos de signar que estavam ali Subindo Boa da guerra! Boa das inferiores! É isso que é isso Se você quer andar para acertar alguém, esquece O que você levou para o seu recreio, Harry? Nada não cheira Espero que você tenha ido para o recreio cantando uma musiquinha Comer, comer, comer É o melhor para poder crescer Caralho, quanta gente, velho Minha lancheira era do Max 2, velho A gente chama do Jurassic Park, velho A gente chama do Max 2, velho Essa magia está machucando agora Essa magia está machucando Não machuca pouco não Escola da vida Está um DPS absurdo agora Olha, o Conselho matou 202 A gente chama da música É um DPS A gente chama da música A gente chama de música Obrigado.